Yeah, yeah Deixa ouvir sua voz Nem que seja por ligação Se tudo acabou entre nós Essas me restam e zaquestam Deixa ouvir sua voz Nem que seja por ligação Se tudo acabou entre nós Essas me restam e zaquestam Tivemos que nos separar Para que eu fosse entender Me perguntava pra que várias pessoas Só precisava de você O meu erro maior foi não assumir A mulher que me amava eu não assumi Me senti incapaz de sentir Apenas um moleque Vem que você disse No tempo me ajudou Eu estou bem Mesmo que só esteja fingindo Eu estou bem Não desisti de nós Não me fiz de vítima Sei que eu errei Situação tão crítica Agu perto da minha Eu nunca te neguei Pleno dia dos namorados Nós discutimos bastante Mensagens Facebook, Whatsapp Se tornaram intrigantes Rasgou meu presente Noventa dias Noventa dias que não sai da minha cabeça Só em relembrar já me dá dor de cabeça Tinhamos planos Até quando eu disse Chega Decisão precipitada Hoje ela está com outro cara Descercado de mulher Mas só a modelo é superável Me sinto tão só Me sinto tão só Me sinto tão só Me deixe ouvir sua voz Que seja por ligação Se tudo acabou entre nós Essas me restam Exaquestam Yeah Me deixe ouvir sua voz Que seja por ligação Se tudo acabou entre nós Restam Não Não Se tudo a gente Se tudo a gente Uma Musique Minha